Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aity, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre Overwatch, porque a gente tem mudanças em heróis do Overwatch. Então eu estou aqui no servidor de testes do Overwatch no PTR, e eu vou mostrar pra vocês as mudanças nos dois heróis que mudaram. Foi o Junkrat e também a Mercy. Ambos receberam nerfs, então eles vão ser piorados. Bom, o Junkrat foi nerfado na sua bombinha, na sua granada. O que mudou? Bom, vocês sabem que um tempo atrás o Junkrat recebeu um buff onde ele pode usar duas granadas, certo? Então ficou bem forte o personagem, muita gente começou a usar, ele entrou basicamente no meta, em alguns mapas específicos, em algumas comps específicas. Então eles vão nerfar essa granada pra tentar deixar um pouco mais equilibrado. O que eles mudaram? Eu não achei tão significativo, tá? Eu não acho que vai mudar muita coisa. As duas granadas ainda continuam sendo muito boas. O que aconteceu é que agora quando você joga uma granada meio longe dos personagens, você vai dar um dano mais reduzido. Ou seja, agora pra você acertar o dano completo da bomba do Junkrat, você vai ter que acertar exatamente em cima do personagem. Então quanto mais afastado, quanto mais afastado do raio de efeito da bomba, menos dano o inimigo vai receber. E exatamente foi esse o comentário dos desenvolvedores. Eles falaram exatamente isso, que agora você jogando de Junkrat, você vai ser forçado a acertar a granada mais precisamente. Senão você não vai conseguir matar o seu inimigo. Eu não tenho como comparar aqui o dano que você acerta de longe e de perto, porque eu acho que eles não implementaram nos bots. Até tava testando aqui antes, mas o dano foi igual quando você acerta em cima do personagem e quando você acerta um pouco mais longe. Muita gente tava pedindo esse nerf no Junkrat, porque não tava mais aguentando ele dando tanto dano nas partidas. Mas, sinceramente, na minha opinião ele vai continuar dando muito dano, porque ele tem duas granadas ainda. E isso é o que faz totalmente a diferença no Junkrat, na hora que ele vai escapar ou também na hora que ele vai finalizar o game, ele tem aquela granada extra. E agora a gente passa pra Mercy, tá? A Mercy, ela vai receber mudanças na Ultimate de novo, né? A gente já teve várias mudanças na Mercy na Ultimate, também nas habilidades. Então vamos lá, eu vou ler pra vocês aqui o que que vai mudar exatamente. Agora quando a Mercy tiver ultada, ela não vai mais ter o revive instantâneo. Ou seja, quando você for reviver alguém e você tiver ultado, antes você era só chegar perto do aliado e você usava o Ressurreição e ele levantava na hora. E quando você não estava ultado, você tinha aquele delay de 1.75 segundos, certo? Então agora quando você tiver ultado, vou deixar o bot morrer aqui e vou mostrar pra vocês, você também vai ter esse delay. Então basicamente a Mercy não revive mais quando ela estiver com a sua Valkyrie instantânea. Outra coisa que mudou, não sei se vocês perceberam, mas eu só pude ultar uma vez. O Ultimate da Valkyrie não reseta mais um revive. Ou seja, você sempre vai ter só um revive, você não vai ter mais aquele revive extra quando você usa o Ultimate. Então você continua tendo aquele delay de 30 segundos pra reviver o seu aliado. Outra coisa que mudou, galera, é que quando você ult agora, o seu Anjo da Guarda perdeu 50% de velocidade. Vocês estão vendo que tá mais lento? Ele era tipo um jato, parecia uma Fórmula 1. Bom, agora não tá mais tão rápido assim. Vocês podem ver que eu tô voando aqui e ele tá demorando pra chegar até relativamente comparando com o que era antes, certo? Não sei se vocês perceberam, mas agora outra mudança é que quando a Mercy está ultada, só dura 15 segundos. Anteriormente era 20 segundos. Então um nerf de 5 segundos na habilidade. Nerf também na velocidade que ela voa nos seus aliados. Ela não consegue mais reviver instantaneamente, demora 1.75 segundos até com o Ultimate, e ela também não tem mais um revive extra. É um grande nerf na Ultimate da Mercy, grande nerf. Parece que o que eles fizeram antes não fez ela sair do meta. Agora vamos ver essas aqui, né? Porque essas mudanças aqui foram bem grandes e vão atrapalhar bastante a Mercy, na minha opinião. Bom, galera, então essas aqui são as duas mudanças nos dois heróis do Overwatch, na Mercy e no Junkrat. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui! 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 Vamos lá.